Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para fazer a análise das lojas americanas, é uma empresa de grande porte no Brasil. Então, acho que é uma operação que eu já deveria ter analisado há algum tempo. Infelizmente, a gente tem aí uma correria, inúmeras empresas para analisar. Acho que essa é uma operação que fica bem interessante, especialmente agora, nesse retorno para algo mais próximo possível de um norte para uma normalidade. Então, a empresa, obviamente, opera com as lojas americanas. Aquela quantidade de lojas espalhadas pelo Brasil é uma operação de varejo, está variado. Apesar da viabilidade de avaliar o consolidado aqui, que é justamente essa operação pela ação da LAMI 4, que é o código da ação, eu acho mais completo a avaliação, levando em consideração também o vídeo da B2W, que vai ser o próximo vídeo, que é justamente a operação do online da empresa. Acho que essa parte tem que ser levada em consideração junto, justamente para ter um entendimento de como é que está evoluindo aquela parte versus a parte do Omnichannel, do canais de distribuição e por aí vai. Uma vez que a gente viu, por exemplo, a diferença que dá em uma operação ter uma operação digital um pouquinho mais desvinculada, que foi o caso da Via Varejo durante um bom tempo, que não trouxe bons resultados. A gente vê pela composição acionária da B2W justamente essa questão da LAMI como controladora, a gente tem um overlap das operações muito relevantes, quando a gente fala de clientes ativos, clientes que têm uma compra nos últimos 12 meses, pelo menos uma compra, a gente vê que 24 milhões de clientes ativos na LAMI, 11 milhões de clientes ativos na B2W, 10 milhões com mais de um ponto de contato e ali naquele meio a gente tem incluso a AMI e a Letts, a AMI, a operação de fintech da loja dos americanos, a Letts, a operação de suporte logístico, mais em moldes as duas, mais em moldes de startup, a capilaridade defasada a gente vê aí na tela, mas só para dar uma noção da quantidade de lojas, do tamanho da operação defasada, eu digo porque esse dado aí aparentemente foi atualizado em março de 2020, pelo que diz o site, ainda assim dá uma noção bem interessante da massiva operação que ela tem no Brasil, o que ajuda, especialmente se eu começo a usar Omnichannel, eu começo a usar ali as lojas como centro, pequenos hubs de distribuição, que é o caso da Via Varejo, que é o caso de várias outras operações, que eu vejo como super positivo. A empresa vem com iniciativas alinhadas com o setor, que tem dado resultados operacionais positivos, não tanto do lado financeiro, e isso daí eu vou entrar no do Deligence, mas a operação de fato tem evoluído, a gente vê isso daí pelo O2O, que eles chamam ali, nada mais é do que o Omnichannel, com crescimento robusto, bem positivo, acho que são iniciativas que a gente vê em operações em geral, como Guararapes, Arezzo, Via Varejo, e por aí vai, essas as que eu estou mais próximo, então tem como dizer. A plataforma digital com crescimento forte, tanto de sellers quanto de sortimento, ou seja, quantidade de itens ali diversos, a melhoria paulatina nas entregas no mesmo dia, é positivo, mas ainda acho que está bem engatinhando ali, tem um espaço, talvez tenha aí um movimento ou outro mais agressivo nessa direção, de qualquer forma não deixa de ser positivo, atinge ali, se não me engano, 33%. As operações com same store sales, vendas nas mesmas lojas, bem resiliente, está aí um retorno, isso aí quando eu falo das lojas de rua, está aí um retorno paulatino a todas as operações abertas, então a gente está vendo aí, como todas as outras operações de varia, de um retorno a uma normalidade. A gente deve ter um possível recuo pontual nesse momento de final de ano, uma vez que a gente teve um aumento dos casos de Covid pontual até agora. Então isso aí deve afetar essa reabertura de lojas, a gente viu São Paulo colocar durante o Natal ali em padrão vermelho, cor vermelha, uma parte da área do Estado, então assim, isso aí deve acabar afetando ali a reabertura, mas nada que eu veja como estruturalmente perigoso e eu vou deixar mais claro à medida que a gente vai passando, alavancagem e por aí vai. Nos braços de crescimento, a evolução da AME, que está com os dados na tela aí, é bem positivo, eu achei interessante notar que ela faz o caminho contrário de operações consagradas como a da Midway, da Guararapes e a da Veia Varejo, com o Banque. Aqui, primeiramente, foi criada uma plataforma digital através de fintech para serviços de cashback e por aí vai, e aí sim começou-se a lançar produtos financeiros e serviços, agora eles estão lançando crédito pessoal, lançaram recentemente crédito pessoal e o cartão de crédito, então um movimento contrário do que a Midway fez, do que o Banque, do que a Veia Varejo fez através de crediário e aí sim o Banque, a operação fintech. A operação hoje tem caixa líquido, isso é, obviamente, positivo nesse momento, primordialmente pelo follow-on ali de 7,6 bi, que foi feita em julho, tem um espaço aí para crescimento, expansão orgânica ou inorgânica, através do que eles bem entenderem, porque é bastante dinheiro e tem aí um cenário de possível terra arrasada pós-Covid, onde várias operações devem estar disponíveis, a gente vê aí várias operações fazendo, eu tenho comentado no Compondo da Tese várias vezes que várias operações estão fazendo aí movimentos no direcionamento de startup, de compra, de expansão das operações, a gente vê Fleury fazendo isso, que é do setor completamente diferente, mas vê Via Varejo fazendo isso, vê, Arezzo e por aí vai, Arezzo e Via Varejo eu cito mais aqui, porque é Varejo, é um setor mais próximo ali, é um espaço, como eu disse, para crescimento, bem positivo para a empresa, se for bem utilizado, e esse se for eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração, vou comentar mais para o final, o duration da dívida alongado, ou seja, o prazo médio de pagamento, consideravelmente isso pela emissão de um bond, então, um liability management, um gerenciamento de endividamento bem positivo e sendo bem feito, receita operacional, ok, porém, com características já de uma operação madura, então, assim, vejo ali um Q de travamento no potencial de crescimento longo prazo. A gente tem a receita líquida que cresce 21% e o near versus o mesmo período do ano passado, isso fomentado com pagamento em margem ebítida, então, uma redução da margem ebítida para esse crescimento, a gente vê motivos para isso, seria cashback através da AME, descontos e por aí vai, então, eu estou pagando com margem para vender mais, a gente vê esse movimento também na Magazine Luiza, o ebítida ajustado tem uma queda de 0,3%, nada agressivo, mas a margem vai de 17,9% no mesmo período do ano passado, para 14,7% nesse período, o lucro líquido com crescimento de 3,5%, modico versus o 21% da receita líquida. Não é negativo, mas deixa aí um sinal de cansaço na operação, follow-on, deixa espaço para mudanças, que se forem bem executadas, novamente, se forem bem executadas, esses investimentos podem alterar consideravelmente o panorama dessa operação, então, pode vir a ser bem positivo. A evolução de preço mais modesta nesse período, de um ano aí, dá brecha para ver a operação como descontada, eu completamente compreendo isso, levando em consideração o pagamento com margem para crescimento de vendas, o futuro do capital alocado, do capital recebido pelo follow-on, atrelado à capacidade da gestão, e os caminhos, o caminho contrário sendo tomado pela AME, de primeiro ter a operação financeira e depois criar os produtos, e outros pontos abordados na análise, eu não vejo propriamente a operação como negativa, mas eu prefiro a operação da via varejo, isso porque eu vejo mais espaço para surpreender ali, que é o que vem acontecendo paulatinamente, o banque ainda incipiente, mas com base forte de crediário, então, assim, com uma carteira de clientes já muito grande ali, pura e simplesmente esperando ali para ser jogado para dentro, a gente vê o crescimento agressivo na última análise, o investimento mais agressivo em startups, e aí eu estou falando também da Distrito, que é uma hub de startups justamente para potencializar esse investimento mais forte em startups, e a gente vê um track record do último ano da gestão, uma gestão nova, uma gestão diferente, que me passa mais confiança, a gente viu eles tomando inúmeros desafios, com pandemia junto, e ainda assim conseguindo evoluir em uma direção muito positiva, e crescendo com um crescimento de margem, esses pontos me deixam mais interessados na via varejo do que propriamente a operação da loja americana, não que seja negativa, é uma questão de custo e oportunidade a meu ver, o preço teve uma evolução mais agressiva, como a gente pode ver na tela, e eu entendo completamente quem optar pelo contrário, não é a minha escolha, mas aqui é muito mais uma decisão discricionária do que propriamente baseada em uma obviedade dos números, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou me investir com sim, só entrar lá, falar comigo, responder a direct message, não tem qualquer problema, sou super tranquilo com isso, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com o mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!